A incontinência fecal representa uma condição gravemente incapacitante. Associadamente, é subdiagnosticada devido ao constrangimento e estigma relacionados a esse diagnóstico. Em outras palavras, a lei do silêncio impera e atinge muitos dos pacientes, levando, com o passar do tempo, a um grave comprometimento da qualidade de vida. Outro aspecto importante se refere à avaliação do resultado de um tratamento ou uma combinação de tratamentos que ainda precisa de especificidade. Cerca de um quinto das mulheres com mais de 45 anos relatam um episódio de incontinência fecal por ano. Em 40% dos casos, estima-se um grave impacto na qualidade de vida. Olá, gente! A boa notícia vem da área da coloproctologia. Uma das áreas mais estudadas na medicina. E quem vai falar pra gente sobre os tratamentos, as novidades de tratamento, pra esse caso, é a coloproctologista e cirurgiã do aparelho digestivo, doutora Doriane dos Reis Lima, que eu recebo aqui. Tudo bem, doutora? Tudo bom, e você? Tudo certinho. Ô, doutora Doriane, como a gente falou no começo do programa, é um assunto que impacta em muito a vida de homens e mulheres, né? Sim. Como é feito o diagnóstico de incontinência fecal? É comum o paciente confundir com diarreia? É. Assim, é bem mais comum em mulheres, tá? É... As mais afetadas é o grupo realmente das mulheres, tá? Isso acontece à medida que a gente vai envelhecendo, tá? Então, a gente vai perdendo muito hormônio, muita fibra muscular, vai ficando mais flácida. E isso pode acontecer com todas nós, principalmente após a menopausa. E o diagnóstico, ele é feito clinicamente, tá? Então, assim, se ela tem ou não incontinência, você vai perguntar. Então, escapa pum sem se sentir? Escapa cocô sem se sentir? Essas são as perguntas mais clássicas para dar o diagnóstico. É. Não é igual a diarreia. Diarreia é aquelas fezes explosivas que saem bem líquidas e que normalmente vem várias vezes ao dia. Mas alguns pacientes, sim, eles acham que o escape das fezes não é incontinência e sim uma diarreia. Então, qual que é a grande característica da incontinência? É você tentar se segurar e você não conseguir. Não conseguir. Isso. E eu acredito que haja um constrangimento muito grande até a pessoa procurar um especialista, falar para o especialista, né? Contar. Eu imagino que essa realidade no seu consultório seja uma constante, né? Bem comum. Então, acaba que os primeiros sinais e sintomas que os pacientes têm, eles se retraem. Então, eles não procuram ajuda no início. E aí, quando vem nos procurar, já está um pouco mais crônico. Então, já dificulta até no tratamento. O diagnóstico, para a gente saber o porquê, existem várias coisas que a gente tem que avaliar. Uma delas é realmente se o paciente não tem algum distúrbio hormonal, né? Alguma doença por trás da incontinência. Tem sempre que afastar também câncer, né? Do aparelho digestivo. E quando você exclui todas as causas orgânicas, daí você vai atrás das causas realmente que acometem o ânus e o reto. Que é através da eletro-manometria no retal, que é aquele aparelhinho que ele vê como funciona a parte do ânus, né? É como se fosse uma eletro do coração, só que do bumbum. E aí, ele faz essa avaliação da função do ânus. E existe também o ultrassom, que ele faz fotos. Então, ele vê a anatomia do ânus. Então, se tem algum músculo rompido, alguma alteração estrutural, é através do ultrassom. Certo. E é um equipamento diferente, né, doutora Duriane? Tem uma tecnologia toda envolvida também, né? É. Existem vários transdutores. O de última geração é o 3D. 3D, isso. Que ele consegue fazer uma avaliação toda, muito mais minuciosamente. E não tem que se preocupar também com a realização do exame, né? Não, o exame é muito simples. Ele precisa de uma lavagem. O paciente, ele fica em repousa, colocado o aparelho. E o aparelho, ele não fica entrando e saindo. Ele fica paradinho. E ele adquire todas as imagens do canal anal e do reto inferior. Doutora, você tem se dedicado à pesquisa, inclusive com importantes publicações científicas, né? Publicações internacionais, participações em congressos internacionais, com relação a esse tema. O que que tem de novidade? O que que você, hoje, pode dizer que já está fazendo, que já tem cascavel para as pessoas saberem o que grandes centros, até fora do país, estão fazendo, ou nas grandes capitais, em cascavel também é feito com relação ao tratamento para incontinência fecal? Então, existem duas formas que são realmente as novidades. Uma delas é a estimulação do nervo pudendo. O que que é isso? Você coloca uma agulhinha no pé e lá você pega o nervo, que esse nervo, ele joga a informação até a tua coluna e aí ela estimula o músculo ali da região do ânus, reto, períneo. E aí, estimulando que está fraco, acaba melhorando a continência. Certo. E isso é feito através de um aparelhinho que ele... É como se fosse uma acupuntura, né? Então, é até com agulhinha de acupuntura, aquela agulhinha bem fininha. Que ela vai... é um procedimento completamente indolor, tá? Ele é feito no consultório, é feito através de sessões, tá? E não precisa fazer corte, não é um procedimento cirúrgico. Não é invasivo de forma alguma. Não, não é. Então, ele é um pouco mais... Ele é eficaz e não é um procedimento cirúrgico, tá? Isso, para muitos dos casos, eles vêm para nos ajudar. E aí, a gente está realmente começando a fazer para ajudar essa população que, com o tratamento clínico e, às vezes, com a fisioterapia, já não resolvia. Entendi. E existe uma outra coisa chamada de neuromodulação sacral. O que é isso? É um neuroestimulador que é colocado lá na coluna. Na verdade, não é na coluna. Ele é colocado do lado da coluna. Só que ele vai estimular lá o nervo, lá dentro do sacro. Que é esse nervo que vai levar toda a informação, toda a parte de sustentação ali do assoalho pélvico. Então, ele foi... Esse neuroestimulador é como se fosse um marcapasso cardíaco. Certo. Só que é um marcapasso do sacro. Então, ele fica posicionado realmente ali no sacro. E ele vai para o nervo pudendo, que é o nervo que vai ali no perinho. Ele começou a ser utilizado muito para incontinência urinária. Então, desde 1998, que já se está utilizando ao redor do mundo para incontinência urinária. E aí, que foi que eles acabaram percebendo que os pacientes que tinham incontinência urinária e incontinência fecal, os que têm incontinência fecal, acabavam se beneficiando e ficando muito bem. E a partir daí é que eles começaram a estudar só para incontinência fecal. E aí, desde 2005, que aqui no Brasil ele está sendo estimulado, foi liberado pela Anvisa, para esse fim, para incontinência fecal. E aí, aos poucos, é que está sendo realmente... Os médicos do Brasil estão sendo treinados para isso e para realmente ajudar aqueles casos mais severos, que não têm indicação de cirurgia ou que já fizeram cirurgia e não estão tendo uma boa evolução, uma boa resposta. Então, é nesses casos aí. A doutora Doriane falando, então me lembra do doutor Nucélio, acho que é do Einstein. Hoje ele não está no Brasil, ele está no Canadá, né? Ele comentou, eu lembro de uma entrevista que fiz com ele, não faz muito tempo não. É, ele veio aqui implantar o primeiro estimulador comigo. Já trabalhou em duas pacientes. Ele que veio realmente para me ajudar a fazer... Ele foi meu tutor. Certo. Então, ele que... Eu fui treinada fora do Brasil, né? Fui treinada lá em Portugal e ele veio aqui para fazer os primeiros casos comigo. Certo, entendi. Mas a doutora também tem uma aula, vai dar uma aula no Hospital Albert Einstein também, né? Sim. Também sobre esse assunto. É, eu vou dar sobre incontinência, sobre ultrassom, mas não abordando diretamente esse caso. Você veja, né? Tanta tecnologia exige também conhecimento específico, né? E Cascavel é um celeiro. Como é bom a gente saber, né? Que não é só a tecnologia, é o conhecimento específico, é a pesquisa, né? A doutora Doriane, a gente olha para a doutora Doriane, é uma menina, né? Mas olha a experiência que ela está trazendo para o cascavelense, para as pessoas da região do oeste do Paraná e para os países vizinhos, né? Porque a gente sabe que eles se beneficiam muito de toda essa tecnologia e da medicina de Cascavel. Quer dizer, novidades no tratamento de incontinência fecal já está ao alcance das pessoas na cidade, né doutora? Sim, sim. E é importante também que procure um médico especialista, específico, até para fazer essa avaliação que você falou que é importantíssima, né? Então, assim, você que tem teu médico, questiona, fala sobre isso que ele vai acabar te ajudando, sim. Olha, você está vendo aí o site www.gastro.com.br. Se você tiver alguma dúvida, quiser uma informação adicional, no site da Gastroclínica Cascavel tem todas as informações e você pode interagir, pode perguntar que os médicos respondem também, né? Não fique com dúvidas, tire todas as dúvidas e procure o tratamento médico adequado. Doutora Doriane, obrigada pelas novidades, eu fico vibrando quando eu vejo essas coisas, né? Oh, Cascavel, né? Pulsando medicina o tempo todo. Que bom. Excelente semana. Obrigada por ter vindo, tá? Tudo de bom para todos. A gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta tem beleza aqui no Encontro Saudável. É rapidinho.